Música Aleluia 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 Se você não vai, eu te convido a mim Oh glória a Deus, eu vou para Canaã Oh glória a Deus, eu vou para Canaã Quem é crente com certeza vai de calma Quem é crente com certeza vai de calma Quem é crente com certeza sua vida é uma beleza Quem é crente com certeza vai de calma Aleluia! Aleluia, irmão, você está comigo também, né?